Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês no vídeo que nós falávamos sobre a DLC Master League e DLC rumo ao estrelato, né rapaziada? Teremos a tarde de alguns assuntos fundamentais sobre essas DLCs, esclarecer algumas dúvidas, Então fica ligado até o final do vídeo, se você, assim como eu, também está ansioso pelo recebimento desses modos. Então vamos sem perder tempo, rapaziada. Vamos para o vídeo, mas antes, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, mano, para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei nos próximos dias. Faltam apenas 10 dias para o lançamento oficial do novo Wii Football. Bom, então se você quer ficar por dentro, se inscreve aqui no canal e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, esses dias eu estou principalmente utilizando para esclarecer algumas dúvidas das pessoas da comunidade que seguem aqui o canal, principalmente baseado não em achismo, mas sim em fatos, em informações. E no vídeo de hoje nós vamos fazer isso novamente. Vamos falar sobre a DLC do Rumo ao Estrelato e Master League e também trarei para vocês algumas informações novas que foram disponibilizadas, né rapaziada? Iremos tratar de alguns assuntos bem interessantes que eu já não tinha falado em alguns vídeos passados. Primeiramente, rapaziada, eu vou trazer para vocês uma teoria levantada a princípio pelo Matheus Gamer, que como vocês sabem, ele traz sempre muitas informações interessantíssimas e foi uma teoria. Lembrando, como vocês sabem, teoria não é achiso, mas sim é um fato, é uma possibilidade baseada em fatos, em informações, né rapaziada? Eu achei bem legal que ele trouxe uma teoria de quando esses modos devem estar chegando, né galera? Ele trouxe uma teoria e também baseado em um pronunciamento oficial que deu o Kimura sobre isso. Primeiramente, eu vou passar para vocês o que foi dito pelo Kimura e depois, rapaziada, eu trarei para vocês qual é a data que esse conteúdo deve chegar. Claro, porque sim, é claro, não trouxe essa data do nada, tá ligado? Não é exatamente do nada, porque o Kimura já falou sobre isso, porque ele foi perguntado para quem não sabe sobre esses modos, sobre não só os modos como Master League e Ruma Estrada Alto, mas todos os modos em geral. E ele deu uma resposta que já esclarece muito mais as nossas dúvidas acerca disso. E ele falou o seguinte, que na verdade ainda não conseguimos incluir todos os modos da franquia PES na... da franquia PES. Na atualização, eu vou mostrar de volta algumas das coisas que você poderia jogar nos títulos anteriores. Você terá que esperar um pouco mais para que o jogo atinja seu potencial máximo. E isso ele falou não só sobre os modos de jogo, mas também falou, deu grande ênfase para a jogabilidade no geral, que já foi confirmado que alguns modos de jogabilidade, alguns novos recursos da gameplay estarão chegando através de algumas futuras atualizações. Mas também já podemos nos apoiar quanto aos modos de jogo, que ele já esclareceu bastante o que deve acontecer. Que ele já falou, é claro, que já chegarão aos poucos, que vocês terão que ter paciência para conseguir receber todos esses recursos e todos esses modos que já tínhamos no eFootball 2021, por exemplo, né rapaziada? No eFootball PES 2021, esses modos que já vieram no lançamento, teremos que ter um pouco mais de calma para estar recebendo nesse ano. Isso foi o que o próprio Kimura falou. E quando que deve chegar, mano? É uma baseada em uma teoria que eu vou explicar para vocês sobre ela e vou falar se eu acredito ou não. O Matheus Gamer acredita sim chegar no mês de agosto para setembro, né galera? Ele acredita que chegue nessa época. Eu vou explicar para vocês o que eu penso, tá ligado? Trazendo fatos, trazendo informações. Ele acredita que deve chegar nessa época exatamente pelo início da temporada europeia. Porque, segundo ele, não faria sentido lançar antes, já que a temporada europeia já estaria se encerrando. A não ser que eles liberassem agora, por exemplo, que a temporada europeia está no seu início. Então ele acredita sim que esses modos devem chegar para agosto e novembro. Lembrando, de 2021, né rapaziada? 2022, né rapaziada? Até porque é impossível chegar nesse momento, inclusive antes do dia 11 de setembro, que todos os conteúdos dessa primeira atualização já foi inclusive confirmada. Então a Master League e nenhum romance lá constam nesses recursos, nesses conteúdos que chegarão no próximo dia 11 de novembro. Então sim, será que vai demorar? Vai demorar bastante, né rapaziada? Vai demorar bastante para isso estar acontecendo. Até porque, mano, essa teoria que ele levantou sobre a data de lançamento é uma opinião dele baseada em fatos, tá ligado? Mas eu sinceramente não sei se o que eu acho tem muito a ver, por exemplo, vai liberar só por causa da temporada europeia. Eles vão liberar um conteúdo que está pronto nesse momento, vão adiar só para o final do ano que vem, tá ligado? Eu não acho que isso tem muito sentido, né rapaziada? Até porque é um jogo contínuo, então não necessariamente significaria o que está acontecendo no futebol real para o que está acontecendo no jogo. Muitas pessoas viram esse tweet dele e me mandaram, né rapaziada? Mas a minha opinião é a seguinte, eu não sei, eu acho que a temporada europeia não irá influenciar no período de quando estará sim chegando o Rumo a Estrelato, tá rapaziada? O Rumo a Estrelato e a Master League. Mas o que sabemos a propósito sobre isso é que a Master League sim, rapaziada, deve estar chegando já futuramente. Não tão distante, tá ligado? Não tão distante porque inclusive já foi dito por eles, já falaram sim, já falaram oficialmente que esse modo já está em produção, já está sendo trabalhado. Então eu diria para vocês que não deve demorar tanto tempo, inclusive já foi confirmado que será o modo pago. E já já eu também vou levantar uma suposição, um assunto sobre o preço dele, então fica ligado até o final do vídeo. Mas o Rumo a Estrelato diria para vocês que esse sim deve ser o modo que deve chegar depois. Eu não acho que será um pacote com o Rumo a Estrelato e Master League, tá rapaziada? Até porque o que Mura já falou antes de ontem, se não me engano, essa semana ele deu uma resposta falando que se você não quiser comprar o lanche completo, você compre só um hambúrguer, tá ligado? Então isso me faz pensar que o estilo de venda dos conteúdos do eFootball 2022 não será feito de forma de um pacote com um conteúdo completo, por exemplo. Vamos supor que você paga 300 reais em todos os modos offline, não. Eu acho que terão packs separados, por exemplo, terá o pack da Master League que irá custar um valor que já já eu vou discutir com vocês sobre esse valor que deve vir custando. Deve ter outro pack também do Rumo a Estrelato, esse que deve sair em uma data posterior da Master League, por exemplo. Isso é o que eu acredito, já que não foi dito nada sobre esse modo até o momento, mas informações muito confiáveis dão sim a certeza que o modo sim estará chegando num futuro distante. Mas sim, rapaziada, eu diria pra você que curte a Master League e fica um pouco mais despreocupado, porque sim, e estará chegando. Já foi confirmado que vai chegar no ano que vem, esse ano não tem possibilidade nenhuma de estar chegando a esse modo. E sim, eu diria pra vocês que o Rumo a Estrelato deve chegar bem depois, alguns meses após a disponibilização da Master League, ambos pagos. E quanto ao preço, mano, quanto você acha que deve estar custando esses modos? Foi dito por alguns inscritos aqui do canal, principalmente em alguns vídeos que eu trouxe anteriormente, que esses modos, eles acreditavam, né, rapaziada, que esse modo estaria custando cerca de 30, 40 reais. Mas, meu amigo, você que acredita nisso, cara, você realmente tem que cair na real, velho, isso não vai acontecer. A Konami não vai lançar esses modos no valor simbólico. Sim, acredite, eles estão lançando o jogo gratuito, todo o conteúdo, todo o dinheiro que eles iriam receber no jogo, eles vão colocar em cima dos modos offlines. Acredite, né, cara, não vai vir custando 30, 40 ou 50 reais. Você acha mesmo que vai vir custando esse preço? Levando em consideração que um pack, Premium Player Pack, que foi como foi nomeado por eles anteriormente, que vinha a 2.800 futbolcões e vinha com dois agentes pra vocês poderem tirar lendas, custa 200 reais. Você acha mesmo que a Master League, que são os modos mais esperados, um dos modos mais esperados desse Futbol 2022, vai vir custando 40 reais? Cara, caia na real, mano. O preço, eu diria pra vocês que se cada, vamos dizer que cada modo, separadamente, for vendido a menos de 150 reais, vai me surpreender muito, rapaziada. E se eu fosse chutar um valor, eu acho que cada modo vai chegar a cerca de 130, 140 até 150 reais. Isso se for vendido separadamente, porque se chegar tudo junto, cara, mano, fique ciente que você não vai pagar menos de 300 reais nisso. Sim, tem as suas vantagens em ter um jogo gratuito, porque você poderá, sim, se divertir mesmo sem pagar nada. Mas se você ainda assim quiser absorver ao máximo do que o Futbol terá a oferecer e comprar todos os recursos que ele tem a oferecer, você vai gastar muito, mas muito mais do que o jogo completo. Então, será que é uma ilusão esse Free to Play? Não necessariamente, né, rapaziada, até porque quem não quiser gastar dinheiro com o jogo vai poder jogar, sim, o modo MyClub novo que chegar vai ter, sim, a disponibilidade de jogar um jogo e se divertir igualmente. Só que se você quiser comprar tudo que o jogo terá a oferecer, é claro, você terá um jogo ainda mais completo, mas, meu amigo, você não vai gastar pouco dinheiro com isso, eu te garanto, cara, eu te garanto, mano. É claro, é só você levarem a exemplo do Premium Player Pack, que eu já falei anteriormente, veio custando 200 reais, cara. Então, eu diria pra vocês, imagine só a Master League e o Rumo Estrelado quanto viram custando, né, cara, e ainda as outras coisas que também serão pagas, tá, rapaziada? Não será apenas Master League e Rumo Estrelado, teremos muitos packs e muitos packs que serão lançados futuramente que também serão pagos, que ainda não sabemos. Sabemos o quê? Que terá packs gráficos que serão pagos, que terá tanto a Master League quanto o Rumo Estrelado que serão pagos, terão outros modos também que irão lançar futuramente e também serão pagos. Então, meu amigo, se você quiser ter o jogo completo, cara, você vai ter que abrir o bolso, mano. Então, se prepare que os valores não serão nada agradáveis. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, falamos bastante sobre o Rumo Estrelado, sobre o Master League, sobre muitas coisas que muitas pessoas perguntam pra mim, mandam nas minhas redes sociais, esclarecendo uma dúvida que muitas pessoas têm quanto a esses jogos. Então, é isso, rapaziada, esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo, também se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês de pés e viva. Você vai conferir tudo aqui no canal, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau!